Havendo o quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Convido o deputado Padre Pedro Baldeceira para proceder à leitura das atas das três últimas sessões. Boa tarde, senhor presidente, deputado Júlio Garcia, senhores deputados, deputadas. Ata da centésima décima terceira sessão ordinária da primeira sessão legislativa da décima nona legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 28 de novembro de 2019, sob a presidência, deputado Mauro de Nadal, às nove horas do dia 28 do mês de novembro do ano 2019, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se à Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Altair Silva, terceiro secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados, coronel Mussolini, Altair Silva e a senhora deputada Paulinha. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados, Laércio Schuster, bloco PP, PSB, PRB e PV, Fabiano Daluz, PT e Valdir Cobalquini, MDB. Ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação nº 636 e 637-2019. Igualmente, o senhor presidente deferiu os requerimentos nº 1.784 a 1.790-2019 e comunicou que encaminhará os destinatários as indicações nº 1.647 a 1.655-2019. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado Márcio Machado, com a consciência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão a fim de que a senhora vereadora do município de Itajaí, Renata Narciso, fizesse uso da palavra para instituir a Semana do Bem-Estar Animal. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais. Fez uso da tribuna o senhor deputado Maurício Scudelarque. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra especial para hoje, às 19h, para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Ata da 26ª sessão especial da 1ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 8 de novembro de 2019. Às 19h30 do dia 28 do mês de novembro do ano 2019, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. Dando início à solenidade, o senhor presidente convidou as seguintes autoridades que foram nominadas para tomar em assento a mesa, excelentíssimo senhor secretário de Estado da Saúde, Elton de Souza Zeferino, neste ato representando o excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, excelentíssimo senhor subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, Coronel Ricardo Stein, neste ato representando o excelentíssimo senhor comandante Coronel Charles Alexandre Vieira, excelentíssimo senhor chefe da Secretaria da Secretaria Executiva da Casa Militar de Santa Catarina, João Carlos Neves Júnior, e senhora coordenadora-geral do Sistema Nacional de Transplantes, doutora Daniela Ferreira Salomão Pontes, senhor coordenador de Santa Catarina, de Santa Catarina Transplante, doutor Joel de Andrade, e senhor presidente da Associação Brasileira Medicina Intensiva, Amid Ciro Leite Mendes, e senhora chefe do serviço da área médica da Organização Nacional de Transplantes da Espanha. Elizabeth Coutores, ato contínuo, senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por sua solicitação e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares em homenagem dos 20 anos da criação da ESC Transplantes, Central Estadual de Transplantes de Santa Catarina. Momento seguinte, houve a interpretação do hino nacional e a apresentação do vídeo institucional. Prosseguindo, o senhor presidente fez uso da palavra na qualidade de autor do requerimento que ensejou a sessão. Na sequência, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados que, na oportunidade, receberam honrarias do Poder Legislativo. Após as homenagens, o senhor presidente convidou para fazerem uso da palavra, em nome dos homenageados, o senhor Jócio Martins e, em nome da instituição homenageada, doutor Joel de Andrade. Também teceu o seu pronunciamento, o senhor Elton de Souza Zéferino. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a todos pela presença e, antes de encerrar a sessão, anunciou a interpretação do hino de Santa Catarina. Nada mais havendo, o senhor presidente convocou outra sessão especial para segunda-feira, às 19 horas. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Ata da 27ª sessão especial da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 2 de de dezembro de 2019. Presidência, deputado Rodrigo Minotto, às 19 horas do dia 2 do mês de dezembro do ano 2019, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. Dando início à solenidade, o senhor presidente convidou as seguintes autoridades que foram nominadas para tomar em assento à mesa. Excelentíssima senhora secretária de Desenvolvimento Social, Maria Elisa da Silveira de Caro. Neste ato, representando o excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva. Senhor secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Santa Catarina, Amandio João da Silva Júnior. Senhora presidente da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, EPAGRI, Edilene Stein-Wanter. Senhora presidente da Comissão Mista de Certificação de Responsabilidade Social 2019, Ana Carolina Rocha. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Biguassu, Ramon Willinger. Neste ato, representando o excelentíssimo senhor presidente da Federação Catarinense de Municípios FECAM, Juarez Poncelli. Excelentíssimo senhor presidente da Associação de Municípios da Região de Laguna, Amureu e prefeito do município de Braço do Norte, Roberto Curten Marcelino. Senhor presidente da Federação dos Contabilistas do Estado de Santa Catarina, FECONTESC e Telvino Schneider. Senhor e senhor presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, Marcelo Alexandre Semem. Ato contínuo. Senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por solicitação da mesa para a certificação de responsabilidade social e entrega do troféu Responsabilidade Social Destaque Santa Catarina, nona edição 2019. No momento seguinte, houve a execução do hino nacional. Na sequência, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata das organizações certificadas e premiadas 2019. Seguindo, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra a senhora presidente da Comissão Mista de Certificação de Responsabilidade Social 2019, Ana Carolina Rocha. Dando continuidade à solenidade, o senhor presidente, ao tecer seu pronunciamento, fez menção honrosa às organizações certificadas e premiadas 2019. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a todos pela presença e, antes de cerrar a sessão, anunciou a execução do hino de Santa Catarina. Nada mais havendo, o senhor presidente convocou outra sessão ordinária para o dia seguinte no horário regimental. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Senhor presidente, deputado Júlio Garcia, eram as três atas de hoje. Muito obrigado, deputado Padre Pedro Baldeceira. A presidência, na forma do regimento, dá as atas horas lidas por aprovadas. Solicito assessoria que proceda à distribuição do expediente. A presidência suspende a presente sessão até às 15 horas, quando teremos o início do horário dos partidos políticos, para, na presidência, realizarmos uma reunião com o colégio de líderes, para a reunião para a qual estão convidados também todos os deputados que quiserem participar. É um tema importante, é a reforma da Previdência, que chegou a esta casa. E, logo após a reunião de líderes, nós teremos o horário dos partidos políticos. As inscrições ficam valendo para explicações pessoais, deputado Ismael. Está suspensa a sessão até às 15 horas.